Fala, galera! Tudo certo? Bom, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o momento que a gente está vivenciando agora, o novo momento, não é? Com a flexibilização na nossa cidade das atividades em meio à pandemia. E como nós também nos adaptamos no Espaço Entrevidas, já que todos os nossos cursos e workshops foram rapidamente transferidos e transmitidos via online somente, e é assim que tem sido até agora, muita gente tem perguntado, com a mudança, com a flexibilização geral, se nós vamos abrir o espaço novamente, presencialmente, ainda com regras rígidas de cuidado, com a parte sanitária e com o número reduzido de pessoas. Porém, isso não vai acontecer agora. Então, eu quero justamente conversar com vocês agora para dar algumas orientações, bater um papo também com vocês, que são meus seguidores, alunos, simpatizantes do meu trabalho, ouvintes do programa, todo o conjunto que representa o Entrevidas, não é? Esse projeto que tanto contribui para a evolução humana, projeto que eu construí, venho construindo e ampliando a cada dia junto com vocês. Acontece o seguinte, logo que ocorreu o fechamento através da quarentena, não é? Por cuidados, por causa do coronavírus, nós então paralisamos as atividades, tanto cursos quanto workshops e também o trabalho do centro, o caminho dos essênios. Foi tudo paralisado, mas rapidamente transferimos para o online, até mesmo o trabalho do centro, né? Toda sexta-feira acontecem as giras online. E tem sido muito bom, né? Tem sido muito produtivo, acho que momentos preciosos em meio a esse caos mundial, momento difícil ao qual a humanidade passa e todos nós juntos, não é? Porém, criamos aquilo que eu chamo de uma rede de apoio verdadeiramente, especialmente através das lives diárias, o projeto Ponto de Reencontro, que eu criei e venho mantendo, sustentando infalivelmente até agora com lives diárias, tratando de assuntos diversos ligados ao equilíbrio emocional e equilíbrio espiritual, muito especialmente nessa fase, não é? Que a rotina mudou, alguns perderam o trabalho, outros tiveram que adaptar, algumas famílias ficaram separadas, outros juntos até demais. E aí, a orientação que eu tenho dado diariamente é para contribuir, oferecendo, ofertando, a minha bagagem como terapeuta, metafísico e espiritualista para auxiliar as pessoas. E tem sido assim. E graças a Deus tem sido possível ajudar milhares de pessoas todos os dias, através especialmente das lives do Ponto de Reencontro. Criei outros projetos, né, que estão acontecendo aí, ajudando vocês, conectando vocês com respostas, perguntas, respostas, enfim, no Instagram tem muita coisa acontecendo, fica ligado lá. Continuei, logicamente, com os programas na Rádio Vibe Mundial, não é? E como eu disse, as atividades online. Bom, diante das perguntas, eu quero deixar claro para vocês que eu optei, conversei com a minha equipe também, todos concordaram, que não é momento para nós abrirmos o espaço entre vidas para atividades presenciais, nem mesmo, obviamente, o caminho dos essenos. Eu acho que a situação mundial e do nosso país ou da nossa cidade também continua crítica, continua crítica a situação. são pessoas morrendo, pessoas adoecendo. Eu compreendo que existam profissões que precisam adaptar-se e voltar a funcionar, porque exigem a presença física, não é? Mas no meu caso, eu consigo adaptar o meu trabalho para o EAD, ensino à distância, como tem sido feito. E tem obtido, tem obtido, assim, resultados também muito legais, surpresas muito boas através do EAD. pessoas de outros países, ou até mesmo de outros estados que moram longe da cidade de São Paulo, não podiam fazer os cursos presenciais. Há anos me acompanham, porque as lives do programa Entrevidas eu já realizava, então as lives do programa já iam para o mundo mesmo. Mas as pessoas queriam muito, há muitos anos, sedentas por esse conhecimento aprofundado em curso e nos workshops. Deu certo, em função de um momento difícil, mas que também exige criatividade, inovação, improviso até. Nós conseguimos transmitir agora todas as nossas atividades via online, não é? Isso trouxe vários outros benefícios, além de poder propiciar isso para vocês que moram longe, eu também tenho com isso criado sistemas, por exemplo, os cursos ficam, cada aula fica disponível por sete dias, o que permite você assistir de novo, quem mora em um país com um fuso horário assistir em outro momento, não é? Então isso ajuda bastante, os workshops mesmo ficam 24 horas, então tem oportunidade de assistir mais uma vez ou da mesma maneira quem mora num lugar que o horário não permitia acompanhar de madrugada, agora pode. Outra coisa muito bacana, ah, isso é muito importante falar para vocês. Gente, eu priorizei fazer um modelo de trabalho na internet que eu não tenho visto por aí. Eu mantive os cursos e workshops ao vivo, ao vivo, então com interatividade pelo aplicativo Zoom, mas também mandamos o link privado do YouTube, mas isso permite eu conhecer vocês por áudio e vídeo através do Zoom e permite então vocês perguntarem, questionarem, é a energia do momento ali, mesmo ficando gravado, tem a energia daquele momento e isso é bem diferente, eu mesmo tenho um curso gravado, o Resgatando o Seu Poder Pessoal que está no site já há alguns anos. É interessante, mas logicamente que eu não queria perder algo que é muito precioso no meu trabalho, é a parte terapêutica, interativa, onde eu posso ajudar você diretamente, responder suas dúvidas não é apenas uma dúvida de conteúdo, isso poderia ser feito até num curso gravado, por escrito, por outra forma, mas é te ajudar terapêuticamente ou numa orientação espiritual mais profunda onde eu posso sentir você, sentir tua energia, você me sentir e isso propicia um resultado muito melhor, uma qualidade muito maior. Eu prezo a qualidade, a excelência do meu trabalho em conteúdo, em didática, em presença, procurando realmente ajudar cada questão de cada um de vocês. Então, por essa razão, os cursos continuarão sendo online, os workshops também e inclusive as atividades do centro, ok? E nós não devemos voltar nos próximos meses, porque, ao que tudo indica, pelas notícias, ainda há um tempo, demanda-se um tempo para que haja a concretização da vacina ou de medicamentos e eles estejam acessíveis a todos, né? Alguns falam até o final do ano, outros falam até meado do ano que vem, não se sabe ao certo, mas seis meses parece pouco até, dentro do que se tem ouvido falar. Então, na realidade, com isso, quero deixar bem claro para vocês que nós continuamos, eu continuo firme e forte com vocês, mais próximo do que nunca, vocês sabem disso, mas pela internet, ok? Com as atividades totalmente pela internet. Nós até ponderamos, sabe? Porque as pessoas perguntaram, mas poderia ser feito o cuidado de ter poucos alunos no espaço, no salão, dividir o espaço para que ficasse um metro e meio, dois metros, ou seja, o que fosse exigido, com as regras, de um aluno para o outro. Mas isso acabaria elitizando o trabalho, isso eu não quero que aconteça. Eu sempre fiz o meu trabalho como missão, meu trabalho é a minha missão de vida, e eu quero que possa atingir o maior número de pessoas que for possível. Por isso que os valores são super acessíveis, as pessoas que acompanham e fazem, são alunos meus, sabem disso, sempre me dão esse feedback, são valores bem acessíveis, justamente para que, fora o conteúdo gratuito que eu propicio, pelo podcast de boas, pelo programa Entrevidas com as suas lives, pelo ponto de reencontro agora, é bastante coisa que acontece também gratuitamente para quem queira ser ajudado pelo meu trabalho. Mas os cursos também são bem acessíveis. Se eu fizesse um grupo pequeno de alunos, com todas as regras de distanciamento social, com todos os cuidados, obviamente, o álcool gel, a máscara e tudo mais, mesmo assim, o número de pessoas ficaria pequeno. Então, eu teria que aumentar o valor das atividades para suprir as despesas que são muito altas, do aluguel da casa onde fica o espaço, da divulgação na Rádio Vibe Mundial, que tem um custo muito alto. Então, realmente, a estrutura é bastante cara para poder manter esse trabalho, mesmo quando eu propicio coisas gratuitas. Para mim, isso tem custo e tem um custo alto. Se eu fizesse isso com poucos alunos, os cursos presenciais agora, mesmo dentro das regras, elitizaria o trabalho. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu não vou abrir, além do que, mais do que elitizar, seria sempre, haveria sempre uma margem de risco. Concordam? Um risco para vocês, alunos, para nós, eu, professor e equipe, não tem sentido. Eu acho que uma vida vale tudo. Nós não podemos arriscar sequer uma vida. Nós não podemos arriscar que as pessoas fiquem doentes. Por isso mesmo, como eu disse a vocês, o EAD vai continuar funcionando. Na minha área, no meu trabalho, funciona maravilhosamente bem. Então, vamos utilizar a ferramenta que temos e, nesse caso, preservar que cada um fique na sua casa, como aluno meu, mas acompanhando com segurança as atividades, ok? Bom, gente, então, diante de todas essas ponderações que eu fiz com vocês, quero deixar bem claro que para este período de reabertura das atividades aqui na cidade de São Paulo, nós aqui no Espaço Entrevidas continuaremos com atividades somente online, 100% online, nada presencial, ok? E só com surpresas excelentes, né? O pessoal está curtindo muito ter as atividades disponíveis, poder fazer mesmo à distância, enfim, em qualquer horário, ajustando seus compromissos. Então, tem muita coisa boa, né? Que o pessoal já aguardava e que acabou acontecendo tudo nesse período, né? É isso, turma. Queria deixar claro isso para vocês. Então, quando tudo voltar à normalidade, teremos oportunidade de nos abraçarmos, celebrarmos todo esse crescimento, aproveitando o momento difícil e transmutando isso em bons sentimentos, em crescimento para todos. Tá bom? Até a próxima!